Minha voz Meu Deus, que ampara e ajuda nos dias de vida cruel Meu louvor não expressa o que eu sinto e quero te agradecer Dos caminhos, retira os espinhos e do mar comigo vem navegar Minhas palavras não expressam tudo o quanto te devo exaltar Meu Deus, que ouve inclina Seu calor me fascina e me faz alegrar No céu é minha voz que penetra E os anjos se alegram vendo a Deus exaltar Meu Deus, que amara e ajuda nos dias de vida cruel Meu louvor não expressa o que eu sinto e quero te agradecer Nos caminhos, retira os espinhos e do mar comigo vem navegar Minhas palavras não expressam tudo o quanto te devo exaltar Minhas palavras não espem... Minhas palavras não expressam tudo o quanto te devo exaltar Obrigado.